Olá pessoal, meu nome é Nivaldo, vou ensinar vocês aqui como inserir o sinal, a senha do sinal Ranger Point RTX, monitor Intelliview 4 ou Intelliview 3, é a mesma coisa, então vamos lá, primeiramente a gente vai vir em ferramentas, vamos em GPS, tem que tá tudo habilitado já, aí a gente vai em código de ativação, eu já digitei o código aqui né, pra esse monitor, aí depois que eu digitar o código, eu vou vir em ativar, dados de bloqueio concluído, ok, agora eu vou clicar aqui, vou selecionar Ranger Point, vou selecionar agora a frequência, que é a mesma do Center Point RTX, então é América do Sul 15398325 e a taxa pau 600, dou um ok, só vem aqui, dou um reiniciário aqui, e agora a gente já pode ir lá pra, não tem barra de convergência né, não tem barra de convergência, igual o Center Point RTX, vou aguardar um minutinho aqui, já tá carregando o satélite né, só mais um pouquinho, demora em torno ao menos de uns 5 minutos pra ir pra carregar, pra liberar né, então, quase pronto, agora já carregou, tá pronta, apareceu o RTX ali ó, ali é pronto já pra gente trabalhar, iniciar o trabalho né, é isso aí pessoal, mais um vídeo pra ajudar vocês aí ó, né, e aí e aí e aí